Oi, gente, bom dia! Eu tô aqui, são umas que sete horas da manhã, eu vou lavar umas roupas, gente, aqui agora tá ali a bacia, vou lavar umas roupinhas, tá aqui pra lavar, aqui é um tanque, aqui é um tanque cheio de água, que a água aqui, gente, vem uma vez por semana, e aqui, gente, é onde a gente tira a água aqui, ó, tá vendo? A gente coloca aqui, deixa aqui, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, aqui, e aqui a água cai, a bomba aqui eu vou tá mostrando pra vocês na hora que eu enxágua, certo, gente? Vou mostrar um pouquinho da rotina pra vocês, e de manhã eu lavando as roupas, que é pouca, gente, eu não junto não, lá em Salvador eu tenho máquina de lavar, mas aqui eu não junto, é um pouquinho de roupa, ó, os quiabinhos, gente, o pé do quiabo, tá vendo aqui em cima? Aqui, eles já tão duros, já não presta pra comer, não, mas esses aqui, ó, só que não tá novinho, tá vendo? Aqui tá novinho, esse aqui já tá duro, ó, aí aquele ali já tá duro, gente, já não dá pra comer, aquele lá em cima ainda dá, hoje eu vou fazer um aqui, ó, esse tá madurinho, eu vou fazer uma, aqui é cidreira, gente, ó, pra fazer um chazinho, tomate, pêzinho de tomate e as acerola, como tá bonita, deixa eu chegar de perto ali pra vocês verem, aí tá vendo? A acerola, bem floridinha ali, tem outro pé ali, depois eu vou lá pra tá mostrando pra vocês, a outra acerola, agora eu vou lavar minha roupa, aproveitar o sol, porque aqui tá ardia de muito a choro, aí agora já tá, eu vou lavar minhas roupinhas aqui, as galinhas ali, são sete e quinze, por aí assim, volto já, tô aqui, gente, lavando as roupinhas, costume, né, gente, de casa, tá lavando na máquina e aqui tudo na mão, tá bom, gente, lavando as roupinhas aqui, como eu mostrei pra vocês no instante, eu tava ontem assistindo, gente, o canal da moça, né, quatro, né, e já divulgaram aí o canal da moça quatro, acho que é quatro, eu vi assim de reúncio, porque passou na televisão, na televisão, veja, mas eu não assisto assim não, gente, aí eu, eu, também é coisa que todo mundo já viu, né, coisa que todo mundo já sabe, e o povo tá se perdendo, se perdendo porque tá perdendo o seu tempo, gente, pra tá mostrando uma coisa que tá todo mundo já sabendo o que é, e eu mesmo decidi deixar esse canal em paz, esse canal lá de, desse povo aí, que anda mentindo, fazendo as coisas, eu nem assisto mais, aí eu tava vendo cada um vídeo pior do que o outro, mas só que eu já tinha percebido essas coisas tudo, desse, dessa questão de juntar um vídeo no outro pra saber que é mentira, que a pessoa tá falando lá, a mentira, eu já tinha visto isso tudo, por isso mesmo que eu deixei, porque a gente também que fica compartilhando com isso, gente, não presta não, a gente fica compartilhando, e chega na hora, eu cheguei a ficar com raiva quando eu vi um lá, um vídeo lá, na hora que, que ela falava de, que não, que a irmã não pedia nada, depois passou ela dizendo que ia processar o canal, e depois passou ela falando aquelas coisas lá da, como foi? Falando, é, eu vim aqui numa loja que eu vim ver a minha amiga dos YouTube, 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 e depois a gente sabe que a pessoa não fala errado nem nada, aí eu não quero mais saber não, viu gente, eu vou estar fazendo meus vídeos mesmo, mostrando meus piadinhos, mostrando minhas coisinhas, eu tenho reparado que até as meninas aí, que tinham tantas visualizações, não tá nem tendo mais essas visualizações todas, as minhas visualizações são poucas, gente, mas por enquanto, né, pra quem tinha duas, três e hoje tá com vinte, vinte e cinco, vocês podem dizer misericórdia, se é visualização, pra mim é, gente, pra mim é, porque eu sei que uma hora, às vezes tem vídeo meu que eu tô olhando e as visualizações estão aumentando, eu não tenho pressa, entendeu? Aí tem gente que diz assim, ah, mas se dentro de um ano você não tiver isso e aquilo não é monetizado o seu canal, você é que eu tô preocupado com isso, não, eu quero até meu pão todo dia, entendeu? Que me baixe, se um dia eu tiver de crescer, eu cresço, mas o que me importa é fazer amizade com vocês e tá passando pra vocês algumas coisas de boto, né, porque a gente não tem que se preocupar com nada dessas coisas, porque Jesus, ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça, o filho de Deus, não tinha morada, não tinha nenhum de reclinar a cabeça, e o povo hoje tá se preocupando com a casa, chave de carro, com tudo isso, sabendo que ele prometeu as coisas a gente, tudo de coisas boas, mas a gente não tem que estar preocupado com essas coisas de amanhã, não, porque nos pertence a gente o dia, não, essa semana mesmo tava chovendo, tudo chovendo, e hoje aí o dia como já tá lindo de onde pra cá, ó a cor do céu, não tem uma nuvem aqui em cima de mim, então o que é que eu quero mais? Embaixo desse firmamento, né, que você não vê um estronco aí pra parar esse céu, e o reclamar de quê? O reclamar de quê da minha vida? Tá ruim? Tá ruim quem tá nos hospitais aí, ó, no balão de oxigênio, tá ruim? Tá ruim quem tá aí, ó, com câncer terminal, que tem todo o dinheiro no mundo, mas o dinheiro não paga a saúde, tá ruim é pra quem tem, não tem paz, quem tem tudo quanto é dinheiro, mas não tem uma pessoa pra dar um abraço, então pra mim não tá ruim não, gente, pra mim tá maravilhoso, levantei já bem cedo, ainda não tomei meu café, quando acabar que eu tomo, orei ao meu Senhor, agradeci a Ele pela oportunidade de tá mais uma vez em pé, certo, gente? Vai dando joinha aí, gente, se inscreve no canal aí, viu? Beijo! Essas mensagens que vão aí nos vídeos, gente, é pra fortalecimento que eu boto, certo? Jesus te ama, é, independente de você ser cristão ou não, Ele ama a todos, Ele é Pai de todos, porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso, né, o Pai Nosso que está no céu, o Pai não é só meu, não é só seu, o Pai é nosso, certo? Então, gente, fica com Deus, fica na paz!